Timóteo, porque outro homicídio foi registrado aí no Vale do Aço na noite de quinta-feira, né? É uma quinta-feira violenta e você vai falar desse homicídio em Timóteo, por favor. Pois é, Nico, dois homicídios em um único dia aqui na região do Vale do Aço. No caso de Timóteo, a vítima é o Raineli Túlio Gomes Leal, de 25 anos. E de acordo com as testemunhas, o jovem estava em uma varanda de uma casa quando foi surpreendido por um disparo. Ele acabou caindo no telhado que estava abaixo de onde ele estava, né? Ele estava em uma sacada assistindo televisão quando foi surpreendido. E ao ser valeado, ele acabou caindo dessa varanda, inclusive em cima dos telhados. O Samu até chegou a comparecer ao local, mas ele já estava sem os sinais vitais. E a polícia civil constatou uma perfuração de tiro nas costas da vítima, além de um corte no pescoço. Ninguém sobreinformar nomes de possível suspeito para este crime, Nico. Mas a suspeita é de que o autor tenha entrado nesta residência usando os fundos da casa e também de vizinhos ao redor. A polícia também não encontrou até o momento o autor deste crime, né? Tanto para este crime de Timóteo quanto para o de Coronel Fabriciano, a gente sempre comenta aqui, né, Nico? Qualquer informação anônima, características, o jeito de andar, roupa, se houve alguma conversa, o tom de voz, né? Pode ser repassado anonimamente para a polícia militar pelo 190 ou então pelo diz-que-denúncia no 181. Nico, volto com você. Eu sempre falo isso aqui, Gisele, sempre falo, sempre falo das características. Às vezes a pessoa, o executor saiu numa moto, a pessoa conseguiu anotar a cor de capacete, né? Precisa atenção em algum adesivo que tenha na moto ou no carro, né? O jeito da pessoa andar. Andava igual pato, falava, andava igual pinguim, falava igual pato, sei lá, falava gíria, xingou na hora, mencionou alguma coisa. Sempre tem alguém que ouve alguma coisa. E isso talvez a pessoa ache que não importa, mas na hora que a polícia anota, vai começar a ligar uma coisa com a outra, chamado liame, né? Aí vai fazendo essa ligação e chega, quem sabe, nos prováveis autores. Obrigado, Gisele Ferreira. Começou quente o Balanço Geral de sexta-feira, já com dois homicídios, no nosso querido Vale do Aço, Fabriciano e Timóteo. Beijo no coração da turma do Macuco, hein, Timóteo? Obrigado, Gisele Ferreira. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG, Gisele.